Boa noite a todos os alunos que se inscreveram no curso de Neurociência Aplicada Alfabetização chamado Sistema SCLEAR de Alfabetização, o módulo 1. É um grande prazer estar falando para vocês todos, a todo o Brasil. Nós temos inscritos desde Belém do Pará, temos inscritos em Sergipe, Alagoas, Bahia, enfim, praticamente em todos os estados da federação. E isso vai ser um marco no sentido de nós aperfeiçoarmos a formação dos alfabetizadores com vistas a erradicar o analfabetismo funcional no Brasil. Então, nós vamos dar início ao nosso curso. O Sistema SCLEAR de Alfabetização Fundamentos foi elaborado por mim com a colaboração da equipe do projeto Ler e Ser Combatendo o Analfabetismo Funcional, constituída pelas doutoras Ana Cláudia de Souza, Marileia Silva dos Reis, que eu tenho o prazer de ter como aluna desse curso, e Otília Lizerte de Oliveira Martins Heine. A motivação e os objetivos desse nosso curso, e para apresentar o material pedagógico e a fundamentação do Sistema SCLEAR de Alfabetização, para todos quantos estejam empenhados no processo de alfabetizar, para formar um leitor proficiente, decorre de que, em primeiro lugar, apesar dos esforços dos educadores, o índice de analfabetismo funcional ainda é muito alto. Os professores estão conscientes disso, e mais ansiosos do que ninguém, para que seus alunos aprendam a ler de modo a compreender os textos escolares, jornais, livros, poemas, avisos, instruções ou informações no computador. E há também redigir, para que se façam entender quando tiverem que redigir seus deveres, enviar uma carta ou prestar um exame para conseguir um emprego ou para entrar na universidade. O alvo desse curso é fazer com que vocês obtenham melhores resultados com seus alunos, para que se sintam mais confiantes, desenvolvendo o gosto pela leitura e pela escrita. Também para que entendam melhor as dificuldades de seus alunos e saibam como contorná-las. e que tenham à sua disposição um material de qualidade embasado nas mais recentes teorias e pesquisas sobre leitura, sabendo para o que serve cada exercício e como deve ser aplicado. Quais são os fundamentos? Porque sem fundamentos nós não conseguimos atingir os alvos no ensino-aprendizagem. Esses fundamentos estão baseados no que há de mais avançado na teoria e prática das ciências da linguagem verbal e são, primeiro, a aquisição do sistema oral se dá de forma natural e espontânea nas crianças que não apresentem distúrbios sensório-motriz perceptuais ou cognitivos maiores. As primeiras palavras ocorrem por volta de um ano de idade. Já estão vendo que aprender a ler e escrever com um ano de idade é impossível. O sistema escrito é uma invenção. Ele é aprendido no contexto do ensino-aprendizagem de forma sistemática e intensiva e as razões disso nós vamos ver já no decorrer desta aula. E isto quando a criança já atingiu certa maturidade cognitiva, linguística e emocional. Enquanto a comunicação oral é questão de sobrevivência do homem, desde que se iniciou o processo de humanização, a escrita, entendida como um modo secundário, distinta da pintura, do desenho e de outros meios de memorização, apareceu muito recentemente, apenas há 5 mil anos antes de Cristo. Na maioria dos casos, a criança precisa vir à escola, principalmente para aprender a ler e a escrever, inclusive os símbolos matemáticos. O papel do mediador é decisivo nessa aprendizagem. É por isso que nós estamos aqui dando esse curso. Para saber produzir, deve-se saber compreender. Isto é, antes de falar, a criança deve compreender o que os adultos dizem para ela e assim começar a dominar a língua para depois poder dizer suas primeiras palavras. É o que nós chamamos. Sem input, não há output. Por que o surdo não fala? Porque ele não ouve, ele não tem input. A mesma coisa acontece com a língua escrita. Sem saber ler, a criança não poderá compreender nem o que ela própria escreveu. Eu chamo a atenção porque, em virtude de uma concepção errônea do construtivismo aqui entre nós, começou a se alfabetizar pela escrita. Então, infringindo esse princípio de que sem input não há output. Qual é a aplicação? Qual é a aplicação? A alfabetização não pode começar pelo ensino isolado da escrita. Quando a pessoa, entre aspas, escreve o seu nome, o mesmo alfabetização, ela não está escrevendo o seu nome. Ela está desenhando o seu nome. Se qualquer das letras que ela supostamente tenha desenhado aparecer numa outra palavra, ou se algumas dessas letras formar uma outra palavra, essa pessoa não vai saber ler, porque ela não está alfabetizada quando desenhou o seu nome. Então, nós podemos até começar simultaneamente com a escrita, desde que a criança aprenda a reconhecer as diferenças entre as letras e os seus valores na leitura. Então, nós vamos começar exatamente por aquilo que deu o nome chapéu desse curso, que é a Neurociência Aplicada à Alfabetização. Vamos explicar o que vem a ser a reciclagem neuronal. Uma das grandes descobertas da Neurociência é a de que os neurônios que processam as imagens visuais são programados para simetrizar a informação. No entanto, para o reconhecimento das letras, isto é, das diferenças que apresentam entre si, é necessário reciclar os neurônios para que eles aprendam a distinguir a direção dos traços das letras. Aqui vocês veem um desenho de uma xícara. Ora, tanto faz essa xícara estar com a alça à direita, com a alça à esquerda, ou até de ponta cabeça, isso não faz nenhuma diferença para nós reconhecermos que se trata de uma xícara, porque os neurônios desprezam essas informações sobre a direita, a esquerda, ou para cima ou para baixo. A mesma coisa, por exemplo, se eu mostrar para vocês essa garrafa. Tanto faz eu mostrar a garrafa para lá, assim, ou assado, vocês vão reconhecer imediatamente que se trata de uma garrafa. Mas, para reconhecer as letras, é preciso distinguir como elas se diferenciam entre si. É claro que, para você, que já está alfabetizado e automatizou esse reconhecimento, parece óbvio que as duas letras a seguir sejam diferentes. Mas, para quem está aprendendo a ler, são idênticas. Pois os neurônios da visão desprezam essa diferença. Eles simetrizam a informação. A direção ocupada por um traço em relação ao eixo central, se para a esquerda ou direita, precisa ser ensinada aos neurônios da visão, mais precisamente aos neurônios da leitura. Processo que se denomina reciclagem neuronal. Isso acontece com letras como essas que eu coloquei aqui, o B, o D, o E, F, K. Vocês vão notar que sempre nós vamos ter um eixo e o traço, em geral, está à direita desse eixo central. Pode estar também à esquerda. No caso, por exemplo, do A minúsculo de imprensa, que é uma das letras mais difíceis de a criança reconhecer ao se alfabetizar, porque ela confunde aquele A minúsculo de imprensa com aquele E minúsculo de imprensa que vocês estão vendo, exatamente porque eles estão em espelho. E, no início, a criança não consegue fazer a distinção se o traço está à esquerda ou à direita do eixo. Aqueles semicírculos que aparecem nas letras minúsculas A e E. Mas também com os números, nós vamos ver que isso é importante. E vocês vão ter alunos que escrevem o número 3 virado ao contrário, com as entrâncias para a direita em vez de para a esquerda. Pela falta de um trabalho sistemático, as crianças persistem durante alguns anos com a escrita espelhada. Mas isto não significa que elas sejam disléxicas. Não vamos patologizar o nosso aluno. Qual é a aplicação? A introdução de cada letra é acompanhada no nosso sistema pelos comandos do professor para que a criança atrasse com o dedo ao mesmo tempo em que emite o som que representa o fonema. Isso exige um trabalho minucioso e contínuo e nós não podemos desistir. Desenvolvo, pois, a proposta de Montessori de acionar ao máximo as várias entradas sensoriais para vencer a batalha de assimetrizar os traços que diferenciam as letras e os símbolos matemáticos entre si. As informações sensoriais processadas pela visão, pela audição, pelo tato, pela própria ocepção, se reforçam mutuamente, como no exemplo a seguir. Então, eu vou dizer na prática como é que nós trabalhamos com esse primeiro passo de ensinar os neurônios a assimetrizar. Nós dizemos para a criança, aí vocês veem esta letra, certo? que está no slide, que é, por sinal, é a primeira consoante com a qual nós vamos trabalhar, certo? E o comando que se dá, aqui vocês podem ver na cartilha, não é? É a primeira letra que nós vamos trabalhar. O comando é o seguinte, com o dedo indicador, vamos traçar as letras que estão nas folhas que eu distribuí. Por sinal, eu pedi aos alunos deste curso que imprimissem o material didático que vai ser trabalhado hoje nessa aula. E naquela folha que eu mandei imprimir, nós temos exatamente essa letra, certo? Que a criança, e vocês podem fazer a mesma coisa, em cima desta letra, eu vou dar o comando e vocês vão traçar com o indicador. Então, com o dedo indicador, vamos traçar as letras que estão nas folhas que eu distribuí. Percorrer de cima para baixo e de baixo para cima a letra V. E nós vamos apontar para a lousa quando damos esse comando para a criança. É nesse primeiro momento em que a criança está traçando com o dedo a letra, é que estamos ensinando aos neurônios desta criança, aos neurônios da leitura, a assimetrizar, está aprendendo a direção do traço. E a segunda parte do comando é, e ao mesmo tempo, vamos dizendo o som V. Eu espero que todos que me estejam ouvindo, agora façam de novo o traçado de cima para baixo e de baixo para cima, dizendo V. Notem que nós não usamos o nome das letras. Porque, por exemplo, nessa palavra VIVI, que é a primeira palavra-chave do nosso sistema, nós não lemos VI-VI-VI-VI, nós lemos VI-VI. Então, não é o nome da letra que está em jogo aqui, mas sim o valor que o grafema representa. E esse valor é o fonema que se realiza nesse som. Então, V, é isso que está em jogo aqui, é V, não é V, está bem claro? Então, o momento em que com o dedo a criança acompanha o traçado das letras é quando se dá a reciclagem neuronal. Bom, agora vocês vão ver aqui um quadro com o sistema nervoso central, porque esse curso é um curso de neurociência aplicado à alfabetização. Nós vamos devagarinho. Hoje eu só vou dar uma primeira informação, que é a diferença entre áreas primárias e áreas secundárias, aplicando especificamente as áreas primárias da visão e as áreas secundárias onde nós vamos ter os neurônios da leitura. Então, vocês vão ver o seguinte. Em primeiro lugar, deixem-me explicar. As áreas primárias são aquelas áreas onde entra o sinal bruto via sentidos. Então, no caso da visão, por exemplo, é o sinal luminoso em bruto que vai entrar e que vai ser processado nesta área primária da visão, que é aquela bolinha azul sobre o laranja, onde está escrito regiões ocipitais. Tanto faz no hemisfério esquerdo quanto no hemisfério direito. Não importa porque, nesse momento, esses neurônios nem reconhecem se se trata de letra ou se se trata de um artefato ou de um rosto. Então, vai haver o primeiro processamento, que é um processamento muito grosseiro. Na verdade, eu vou dizer o que acontece. Esse sinal luminoso vai ser todo dividido em pontos que nós chamamos de pixels. E esses pixels, depois, vão ser reunidos para o resultado desse processamento ser enviado já para a área secundária competente. Ou seja, nesse segundo momento, então, já há uma seleção. O que vai acontecer, então, nesse segundo momento? Se o indivíduo já for letrado, e no caso eu vou me referir aos sistemas alfabéticos, se ele já for alfabetizado, o resultado desse processamento é enviado para a área secundária da visão, que é uma área... Qual é a diferença entre a área secundária? Áreas secundárias são aquelas em que os neurônios já se especializaram para alguma função por duas razões. Seja porque houve uma maturação neural, com uma multiplicação das redes e com o estabelecimento de múltiplas conexões, seja porque houve experiência, no nosso caso, a aprendizagem. Aí, então, nós dizemos que, nessa área secundária, os neurônios ali estão aptos a processarem, então, o reconhecimento da palavra escrita. Ou seja, se o indivíduo já tiver sido alfabetizado ou está em processo de alfabetização, esses neurônios, já expostos à aprendizagem, vão, então, ser aptos a processarem. Vou dar-lhes um exemplo. Se, por exemplo, a criança está naquela fase de reconhecer logotipos por configuração, como é o caso, por exemplo, de rótulos, Coca-Cola, a criança reconhece Coca-Cola, está certo? Não significa que ela já esteja alfabetizada. Nos testes das neurociências, quando se verifica qual a área que se ilumina quando uma criança que não está alfabetizada reconhece a Coca-Cola, o rótulo da Coca-Cola, é na área homóloga, mas do hemisfério direito. E não nessa bolinha vermelha que está assinalada ali, que é no hemisfério esquerdo. Porque a linguagem verbal sucessiva se processa no hemisfério esquerdo. Enquanto que, na região homóloga, no hemisfério direito, vão ser processadas as informações globais e por configuração, como é o caso do desenho, como é o caso do rótulo da Coca-Cola, que é por configuração. Esta pequena explicação que eu lhes dei mostra um dos argumentos que põe abaixo os métodos globais de alfabetização, que começaram exatamente por ensinar o reconhecimento da palavra escrita pela configuração. Isto é função do hemisfério direito, e não daquele que vai processar a palavra escrita. Está claro, então? Então, aqui nós temos para vocês já um primeiro momento em que é nesta área secundária, cujo nome é região occipito-temporal-ventral-esquerda, porque ela está no hemisfério esquerdo, certo? Esta é a área que vai processar o reconhecimento da palavra escrita. Bom, então, vimos a primeira dificuldade que é ensinar os neurônios da visão, mais precisamente os neurônios da leitura, a assimetrizar a informação para reconhecer os traços das letras e as letras e a palavra escrita. Por enquanto, é só o reconhecimento visual. Agora, nós vamos, aos pouquinhos, verificar uma outra dificuldade. Outra grande dificuldade para uma criança se alfabetizar é a de que ela percebe a fala como um contínuo. Eu uso uma brincadeira, um bololó. Não há separação entre as palavras, nem entre consoantes e vogais. Não há contraste na fala. Por que a criança, ao começar a escrever, coloca uma sucessão de sinais em linha, sem espaço em branco entre as palavras? Por que, mais adiante, escreverá zóio, zoreia, porque é assim que ela percebe a fala. Mais adiante, eu vou detalhar para vocês o que aconteceu com o zóio e com as orelhas. Uma coisa muito interessante. Mas a palavra que essa criança tem no seu léxico mental, que é uma espécie de dicionário, não é olhos. É zóio, zoreia, zovido. Porque ela não faz essa separação entre a palavra, que é um artigo no plural, os, os. Não há um espaço quando nós falamos entre os olhos. Vocês entenderam? Nós falamos os olhos, ou em algumas variedades. O zóio. Olhem a sílaba. O zóio. E a sílaba tem muita realidade psicológica. Certo? Então, por isso, a criança segmenta ali. separando o morfema de plural, vai para outra palavra. Não é? E ela não percebe que os é uma palavra diferente daquela que vem depois, que são os olhos. Tá? Para aprender a ler, a criança deverá compreender, aos poucos, que a escrita representa a fala, porém, não exatamente tal como é percebida. Eu tenho um artigo meu que se chama assim, Nós não escreve como nós fala. Tá? A escrita representa a fala, porém, não exatamente tal como é percebida. Na escrita, as palavras são separadas por espaços em branco. Uma ou duas letras para o professor, é um grafema, para a criança, em sala de aula, nós ainda não vamos usar essas expressões científicas fonema e grafema. Mas, para vocês, professores, eu já vou começar a trabalhar esses conceitos científicos cuja diferença é muito importante de entender. Então, o que vai acontecer no português brasileiro é que uma ou duas letras, a isso nós chamamos de grafema, tem um valor. A diferença entre o grafema e a letra é que na letra você reconhece as diferenças visuais entre as letras, enquanto que o grafema tem um valor. Esse valor vai ser chamado de fonema. Nós vamos devagarinho, porque agora estamos entrando já em conceitos mais complicados. as letras, às vezes, uma letra poderá ter sempre o mesmo valor, como é, por exemplo, essa letra aqui, o F. Por isso, nós vamos começar a alfabetização em geral por essas letras, cujo valor não depende do contexto. Mas, outras vezes, poderá ter mais de um valor. Então, vocês já estão vendo que letra não é a mesma coisa que fonema e que grafema. Tanto é que nós temos a letra C e a mesma letra C. Mas, antes de U, das letras U, O, e A, como, sem sinais gráficos, ela vai ter o valor de K, que não dá para dizer isoladamente. Mas, eu vou dar os exemplos e vocês vão ver que aqui, essa letra, a mesma letra, tem um valor diferente, ó, cubo, cor, cola. Enquanto que, antes das letras I e E, a mesma letra tem o valor de S. Esta, nós podemos emitir esse som, porque é uma aplicativa S. Como, por exemplo, em Cipó e Cera. Então, notem que, a mesma letra, tá? Certo? Ela vai ter valores diferentes. Certo? Então, essa, o grafema vai se caracterizar pelo valor que ele tem. Então, são dois conceitos diferentes. Aqui, a letra tem um valor e aqui, a letra tem o valor. é a mesma letra, agora, a grafema tem outro valor, tá? Bom, vou dar um outro exemplo para vocês verem como letra não é a mesma coisa que grafema. Além disso, em massa, nós temos cinco letras, mas somente quatro grafemas. dois, pois, esses dois S aqui, não é? É um dígrafo. Constituem uma unidade. Eles são um grafema, porque são esses dois que têm o valor de S. Tá claro? Então, aqui nós temos duas letras que formam um grafema, cujo valor é este fonema aqui, que aparece em massa. Portanto, após reconhecer as letras, o aluno deverá chegar ao grafema, como já vimos, uma ou duas letras no português brasileiro. Isto é, a unidade que serve para distinguir os significados na escrita e que tem sempre como valor o fonema. Tá? Para vocês terem uma ideia dessa distinção entre letra e grafema, e também já vamos começar a entrar na distinção entre som e fonema, tomemos o exemplo da palavra carta. carta. A palavra carta, o terceiro segmento é um dos que apresenta maior variação sociolinguística. Então, você pode dizer assim, carta, como na variedade caipira, pode dizer carta, como no dialeto carioca, não é? Pode dizer carta, como em algumas variedades do dialeto falado, da variedade sociolinguística praticada no Rio Grande do Sul. Ainda pode ser aspirado carta, pode ser como em algumas partes de Curitiba um flap vular, carta, caca, caca, são sons completamente diferentes. O som rrrr, lá de alguns gaúchos, não tem nada de semelhante com o som rrrr da variedade carioca. Mas eu pergunto, o grafema que registra isso, todas essas variedades, é o mesmo? É. Por quê? O fonema é um só. Tanto faz eu dizer carta, 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 mudou o significado? Não mudou. E só seria um outro fonema? se houvesse mudança de significado. Por exemplo, quando eu disser casta, amo, uma coisa que hoje é muito raro, mas enfim, casta, certo? Então, nós vamos ter mudança de significado. Aí, eu tenho um fonema diferente. Eu estou também diante de um outro grafema. o nosso sistema alfabético é muito transparente e, para a leitura, nós vamos ter muita possibilidade de atribuir o valor a cada um dos grafemas. Se nós soubermos trabalhar com isso, nós daremos um passo muito grande para ajudar o nosso aluno a se alfabetizar. então, nós já estamos vendo que o sistema alfabético vai, então, de encontro a como os indivíduos percebem a cadeia da fala. Isto é, eles percebem comunidades silábicas em que há uma interpenetração entre as pistas acústicas dos segmentos adjacentes. isso pode parecer difícil agora, mas vocês já vão entender o que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que as características acústicas da consoante e da vogal se interpenetram quando elas são adjacentes. Nós vamos fazer um pequeno exercício que pode ser feito em duplas. eu sei que muitos alunos estão assistindo ao curso em grupos. Outros estão sozinhos. Se o aluno estiver sozinho, então, por favor, fique diante do espelho, está? Para nós fazermos esse exercício. No que consiste esse exercício? Observe os lábios do colega ou seus quando pensar em dizer a primeira sílaba da palavra pira. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Eu vou pensar em dizer a primeira sílaba de pira, mas não vou dizê-la. Olhem aqui para os meus lábios. notem que os lábios estão distensos. Agora, eu vou pensar em dizer a primeira sílaba de pira, mas não vou dizer a sílaba, só vou pensar em dizê-la. Notaram que, no primeiro caso, eu tive e no segundo, eu tive a mesma consoante, a primeira consoante, ela foi influenciada pela vogal que veio depois. Então, os traços da vogal entraram dentro daquela consoante, que é uma consoante oclusiva. Por aí, vocês veem a dificuldade de desmembrar essa sílaba dada essa interpenetração da informação acústica. e nos dois casos, o fonema é o mesmo. Tanto faz eu fazer comum. Portanto, não dá para ensinar alfabetizar essas consoantes pelo método das boquinhas, viu, gente? Porque a boquinha, quando você fizer, vai te dizer uma coisa e a boquinha, quando você fizer, vai te dizer outra. Mas e daí como? Mas a consoante é a mesma. O grafema, que tem esse valor dessa consoante, é o mesmo que vai ser realizado por aquela letra. Está certo? Então, esse conflito impõe a necessidade de professores muito bem preparados, armados com métodos e material pedagógico para contorná-lo, o que explica os resultados pífios até hoje obtidos em alfabetização aqui no Brasil. Bem, aplicação. sendo uma grande dificuldade para uma criança se alfabetizar, o fato de ela perceber a fala como um contínuo, é preciso ajudá-la a analisar conscientemente a fala, desmembrando a cadeia em palavras, essas em sílabas e o que é mais difícil separar as consoantes das vogais, porque o nosso sistema é alfabético. Os nossos grafemas não representam uma sílaba inteira, a não ser que a sílaba seja constituída só de um fonema, como, por exemplo, na palavra até, não é? A primeira sílaba é só um fonema, mas a segunda já é, já tem uma consoante uma vogal e desmembrar a consoante da vogal é uma grande dificuldade na alfabetização. Essa aprendizagem que se chama consciência fonêmica só é possível num contexto lúdico associando cada fonema a um grafema, uma ou duas letras. mostrando que mudando um fonema para o outro, igualmente seu grafema para o outro, as palavras mudam de significado, como aconteceu, por exemplo, em carta e casta, por exemplo. Atenção, porque está se fazendo muito na educação infantil, um pseudo desenvolvimento da consciência fonológica, certo? Trabalhando apenas com sons isolados. Pior ainda é quando nós trabalhamos, se trabalha com os lunes das letras. isso não é suficiente para preparar a criança para a alfabetização. Então, agora, nós vamos fazer o mesmo exercício que fizemos há pouco, só que agora a tônica, a ênfase, vai ser o segundo momento, o momento em que nós vamos desenvolver a consciência fonêmica, então, de novo, gente, com o indicador, vamos traçar as letras que estão nas folhas que eu distribuí, percorrer de cima para baixo e de baixo para cima a letra que é essa aqui, e ao mesmo tempo vamos dizendo o som V. O momento em que a criança emite o som V ao mesmo tempo em que lê a realização do grafema é quando ela desenvolve a consciência fonêmica. Então, nós temos esses dois momentos só nesse exercíciozinho. Vejam só. por que é necessária a automatização das seguintes aprendizagens? Essa é uma outra questão, porque muitas pessoas criticam os métodos fonêmicos porque dizem que estamos tratando a criança com autômato, que não estamos trabalhando com significado, que o objetivo da leitura é chegar à compreensão. Sim, o objetivo da leitura é chegar à compreensão, mas a gente não aterriza nesse objetivo de paraquedas. É preciso percorrer um trajeto para automatizar determinados conhecimentos para liberar a mente para chegar à compreensão textual. E agora, então, nós vamos trabalhar com essa questão. Por que que nós precisamos automatizar essas funções que eu vou ler para vocês, que eu já expliquei no decorrer desta aula? Algumas delas. Primeiro, temos que automatizar o reconhecimento dos traços e das letras. Porque, quando nós lemos, para haver proveito na leitura, para chegarmos à compreensão, tem que ser muito rápido. Então, isso precisa ser automatizado. Segundo, precisamos reconhecer, temos que automatizar o reconhecimento dos grafemas. Saber que a letra C e a letra G, antes do U, do O e do A, como sem sinais gráficos, tem um valor. Isso tem que estar automatizado. E, quando estiverem antes das letras I, E, como sem acento gráfico, vai ter outro valor. Então, o segundo reconhecimento precisa ser automatizado. A atribuição do valor do grafema, é isso que eu acabei de explicar agora. E um que eu não falei e que não é tratado na alfabetização, é a atribuição do acento de intensidade. Então, eu vou dar para vocês a regra de ouro para a criança aprender a atribuir o acento de intensidade. Por quê? Quem bolou todos os princípios do sistema alfabético do português foi um português. professor Vianna, no início do século passado ainda. E ele usou o princípio que é um princípio válido em ciência, que se chama Ockham-Rasor, ou seja, o princípio da economia. Ele verificou que as palavras mais frequentes no português escrito são as palavras paroxítonas, ou seja, substantivos, adjetivos e verbos. Substantivos, adjetivos e verbos paroxítonos, que terminam com as letras A, E, O, seguidas ou não de S, sem essas palavras, sem nenhum acento gráfico. ele verificou isso, então. Ora, se elas são as mais frequentes, nós não vamos atribuir nenhum acento gráfico. Então, como é a regra de ouro para você atribuir o acento de intensidade nas palavras mais frequentes do português? Eu quero me referir substantivos, adjetivos e verbos, porque estão fora dessa questão da frequência, os vocábulos átomos, artigos, a maioria das preposições, a maioria dos pronomes, que são vocábulos átomos, não levam, obviamente, não levam nenhum acento gráfico e são muito frequentes na língua escrita. Então, se você se deparar com um substantivo, adjetivo ou verbo, que termine pelas letras A, E, O, seguidas ou não de S, e se essas palavras não tiverem nenhum acento gráfico, têm que ser lidas como paroxítona. Olhe ao seu redor, mesa, cadeira, porta, janela, janela, certo? Todas são, se enquadram nessa categoria, porque são as palavras mais frequentes. Tá? Bom, nós temos que trabalhar com a atribuição do acento de intensidade, porque não basta só reconhecer as letras, os grafemas e os seus valores, os fonemas. Nós temos que saber onde cai o acento para reconhecer a palavra. Porque uma coisa é casara, outra coisa é casará. Certo? As palavras no português podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, quando o aluno for alfabetizado, terá que aprender também a atribuir o acento ou o acento de intensidade. E nós vamos explicar logo como é que nós fazemos isso. Tá? Agora, por que voltamos à questão da automatização? Por que é que nós temos que automatizar essas aprendizagens que eu acabo de explicar para vocês? Reconhecimento da letra, o reconhecimento do grafema, atribuição do valor que é o fonema, atribuição do acento de intensidade. Em primeiro lugar, porque para se atingir o alvo principal da leitura que é a compreensão, é necessário conhecimento rápido dos traços invariantes que compõem as letras, variando-as com o que foi registrado na memória durante a alfabetização, se ela foi bem realizada. Certo? passando em seguida o grafema, formado por um ou duas letras com seu valor fonêmico, para se chegar ao reconhecimento da palavra escrita com a respectiva atribuição do acento de intensidade e a sua respectiva imagem acústica. A rapidez, prestem muita atenção nessa palavra, que vai aparecer muito no nosso curso. A rapidez de processamento é necessária para que os resultados desses processamentos não se apaguem na memória de trabalho antes de o leitor chegar ao término da oração, impedindo-lhe assim de aplicar o padrão de intuação. É o que acontece quando o aluno titubeia por ter sido mal alfabetizado pelo nome das letras, como na soletração na palavra pato, do tipo peapa, teotó. Quando chegar a última sílaba, a informação da primeira já se apagou na memória de trabalho e ele estará impedido de reconhecer a palavra escrita em consequência de capturar o seu significado. Isto é tanto mais grave quanto maior for a palavra, obviamente. Em segundo lugar, a automatização do reconhecimento dos traços, das letras, dos valores dos grafemas e da atribuição do acento é necessária para liberar a mente para os processos criativos da leitura, como a construção do sentido, das palavras, das frases, das orações, dos períodos, dos parágrafos e do texto e como a identificação das diferentes vozes no discurso, chama polifonia, e de suas intenções pragmáticas. Então, não adianta essa história de pensar que a gente vai chegar direto na compreensão sem ter reconhecido rapidinho as palavras que estão no texto. Aliás, essa dicotomia dialética entre processos automáticos e criativos é garantida pela própria arquitetura das línguas e de seu funcionamento que espelha a estrutura e funcionamento para a linguagem verbal do sistema nervoso central. A arquitetura através da qual se erguem as línguas espelhadas nas áreas especializadas do sistema nervoso central existe em todas as línguas. Começa num nível mais baixo constituído de um número muito pequeno de traços fonéticos. Vocês sabem que um dos traços fonéticos é a diferença entre surda e sonora. Por exemplo, casa, caça. Essas duas palavras só se diferenciam porque em casa o tem o traço mais sonoro. Em caça o traço é menos sonoro. Eu citei esse exemplo porque esse problema da distinção entre surda e sonora é um dos que mais ocorre nos primeiros anos do ensino fundamental que depois vai afetar a escrita que a criança vai escrever vala e escreve fala. Isso é porque ela já está com problema de não distinção do traço surdo-sonoro. É o que apresenta grande incidência. É problemático. Mas eu dei exemplo desse traço. Eu conto nos dedos os traços que precisam ser automatizados na aquisição da linguagem quando a criança adquire a sua variedade sociolinguística. Então, tem surdo, sonoro, tem nasal versus oral com a diferença entre bola e mola. tem a diferença entre por exemplo labial e ápico dental a posição eu tenho pato mas tenho papa por exemplo mas tenho tapa pata uma é aqui nos lábios a outra é na região ápico albeundária mas a gente conta nos dedos esses traços são pouquíssimos. Esses traços vão se integrar e formar um fonema. Eu num minuto digo os fonemas do sistema da língua portuguesa. Pabata da cagã pabata da xajã mananha lã 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 pronto podem contar nos dedos os fonemas da língua portuguesa são pouquíssimos porque isto o conhecimento esse conhecimento que é um conhecimento que o indivíduo adquire para o uso não é um conhecimento consciente viram ele é automatizado está a mesma coisa vai acontecer com o sistema de escrita só que automatização o sistema de escrita precisa ser ensinada por causa daqueles problemas que eu expliquei para vocês há pouco a questão da assimetrização a questão da segmentação da cadeia da fala então nós vamos ter que ensinar esses traços e os grafemas e tudo isso de uma forma intensiva sistemática e muito inteligente está bem e aí os fonemas vão se combinar para formar as unidades dotadas de significado está nós temos unidades que tem significação puramente gramatical que também são em número fechado e precisam ser automatizados ninguém vai pensar se antes de menino vai usar o artigo o ou o artigo a está automatizado e é para o uso o conhecimento para o uso mas nós só temos quatro na verdade dois artigos com os seus femininos e os seus purais o artigo definido e o artigo indefinido pronto contamos os deles agora o que é aberto e que vai ter que ser utilizado nos processos criativos por exemplo quando você vai escolher a palavra que você vai usar para revestir uma ideia isso vai ter que escolher entre dezenas de possibilidades certo isso é um processo criativo então aqueles outros precisam estar automatizados para liberar a mente liberar cognitivamente a mente para esses processos são muito mais complexos e exigem muito mais memória muito mais conhecimento aqui nós temos todos esses esses circuitos nós ainda vamos voltar a essa questão da diferença entre os níveis automáticos que são fechados que precisam ser automatizados e os níveis mais altos que são os níveis mesmo que entram na parte criativa do processamento da linguagem verbal vou dar um exemplo para vocês se você quiser convidar um amigo com a frase vamos jogar bola você não precisa pensar que o ar tem que ressoar inteiramente na boca no primeiro segmento de bola ao invés de ressoar pelas fossas nasais para não sair da palavra mola quando você quiser usar a palavra mola está a mola está enferrujada você não vai pensar no que que precisa fazer para produzir aquele hum está entendendo e a mesma coisa no caso de bola e de qualquer outra palavra que você produzir você não tem que pensar isso aqui está automatizado onde é que vai botar a ponta da língua onde é que vai ressoar com que força o ar tem que ser inspirado nas pregas locais para sair uma sonora e não uma surda isso aí não é consciente está automatizado certo então na escrita nós vamos ter que automatizar só que aí é através do ensino aprendizagem muito sistemático tá e além da consciência fonêmica é necessário ainda ensinar os limites que demarcam as palavras em particular os vocábulos átonos bem como a atribuição do acento de intensidade tá estou concluindo a parte de fundamentação em conclusão a estratégia do ensino aprendizagem no nosso sistema está baseada sobre os seguintes conceitos solidários reconhecer a direção dos traços que diferenciam as letras entre si dominar os valores dos grafemas associando-os aos fonemas que representam tanto fonemas quanto grafemas servem para distinguir significado portanto as letras que realizam os últimos devem estar dentro de palavras e estas constituindo o texto trabalhar sistematicamente onde cai o acento de intensidade delimitar o vocábulo inclusive os átomos atingir velocidade no reconhecimento da palavra escrita e fluência na leitura das frases para atribuir-lhes o padrão de entoação e assim chegar à compreensão aí nós temos ainda o problema da variação sociolinguística que eu não vou discorrer hoje porque eu já tenho que dar a parte de prática mas basicamente é que vocês têm alunos provenientes das mais diferentes variedades tanto determinadas geograficamente como determinadas socioculturalmente como ainda crianças que vêm de línguas em contato com o alemão italiano japonês então o professor tem que ter muita cautela porque na leitura essa criança vai ler usando a sua variedade sociolinguística mas acontece que a escrita é uma só para todo o território brasileiro tá então o professor com muita cautela vai ter que dizer olha quando você fala assim você escreve desse jeito quando você fala fumo tem que escrever aí vai mostrar pra ele f-o-m-o-a-s tá certo bom e mas ninguém escreve como fala nós não escrevemos n-at-il-u-m quando nós dizemos não certo não só tem três fonemas tá a educação integral integrada eu me permitirei explicar na nossa nosso próximo encontro certo bom vamos então chegar agora na parte da aplicação tá eu quero que vocês tenham em mãos aqueles as páginas que eu mandei imprimir nós vamos precisar delas porque nós vamos fazer exercícios a proposta esclia de alfabetização em todas as suas unidades tem previstas atividades lúdicas como jogos dramatização música dança poesia desenho e narrativas esportes para o desenvolvimento cognitivo como matemática e demais linguagens linguístico físico emocional estético e social foi elaborada uma história a fim de estabelecer a empatia entre a criança e os personagens tá desculpem eu acho que eu eu desliguei o som nesse momento eu estava explicando que nós agora vamos passar é aquele que tem a tela essa tela aqui tá bom então nós vamos passar agora a trabalhar com os roteiros explicando ao professor como é que ele vai aplicar cada unidade então vocês estão vendo essa página vocês me desculpem mas a primeira aula sempre ocorre alguns probleminhas e os meus auxiliares técnicos não estão localizando aquela página que eu pedi que vocês imprimissem com os grafemas e as letras das palavras-chave então nós temos a letra V a letra I e a palavra Vivi tá apresentarei as orientações a serem desenvolvidas em sala de aula ao trabalhar a unidade I da cartilha Vivi na qual são introduzidos os grafemas V e O notem que eu escolhi esses três grafemas porque as letras não apresentam problema de assimetrização as três letras tá além de outras vantagens tá então você já deve trazer para a sala de aula tantas cópias da folha com as letras palavra-chave e com o número que serão trabalhados exatamente essa folha que eu mandei por e-mail a vocês e que pedi que imprimissem e trouxessem para essa aula a folha pode ser copiada para ser copiada se encontra nos anexos do livro roteiro mas eu já antecipei para vocês porque o livro de roteiro está no prelo ainda não está disponível quando os alunos entrarem na sala já devem estar escritos no quadro exatamente essas letras tá olha pronto eu estou aqui com as letras que serão trabalhadas e com as palavras-chave são essas tá muito bem vamos ver como é que nós vamos trabalhar isso você chegando na sala de aula vai dar as boas-vindas aos alunos solicitando que um ou mais alunos contem alguma coisa interessante do dia anterior pedir-lhes também que um ou mais alunos contem uma história narrada por um avô avó ou outro familiar eu quero explicar que a introdução dessa atividade sobre narrativa ela é proposital porque a narrativa é o gênero textual na oralidade que mais se aproxima dos princípios da comunicação escrita principalmente a narrativa ficcional aqui por exemplo eu pedi o exemplo de dois tipos de narrativas a factual que é quando a criança conta um fato acontecido e a ficcional quando se pede para ela contar em geral é um caos uma narrativa que os parênteses os avós contaram nesse tipo da narrativa ficcional nós vamos ter um mundo criado que não é o daqui do agora num outro espaço num outro tempo com personagens também criados então ela se aproxima de uma certa maneira dos princípios da comunicação escrita em que quem escreve não está no mesmo espaço e tempo do futuro leitor o futuro leitor na comunicação escrita canônica está num outro espaço e num outro tempo e isto é uma das grandes dificuldades cognitivas para o indivíduo entrar no sistema da escrita porque ele tem que sair do aqui e do agora e se colocar na posição desse futuro leitor que não está presente no mesmo espaço e no mesmo tempo está e que então vai ter que ter toda a informação necessária para poder compreender é o que nós chamamos a contextualização textual quer dizer quem escreve tem que dar a informação certo que não é necessário dá-la quando nós estamos face a face com o interlocutor porque aí nós estamos partilhando o mesmo espaço eu não preciso dizer por exemplo se você está conversando com um colega agora você não precisa dizer olha hoje eu estou aqui na minha casa em Belém do Paraná mas eles já estão ali na casa ele não precisa explicar isso certo ele não precisa especificar data hora local certo então essas informações quando a comunicação para um leitor ausente no espaço e no tempo precisam ser fornecidas quantas vezes nós passamos aqui pelos corredores da escola encontramos um aviso hoje reunião às 16 horas ora não tem data então hoje não significa nada se você não colocar a referência da data hoje não significa absolutamente nada não tem referência própria reunião às 18 horas eu não sei de que dia se trata eu não sei onde vai ser a reunião e o aviso não é assinado então quando nós começamos as atividades pedindo as crianças que contem uma narrativa principalmente a narrativa ficcional nós estamos desenvolvendo essa competência narrativa de narrar episódios eventos que se deram num outro espaço num outro tempo que não é o daqui do agora ele tem que descrever os personagens tem que contextualizar certo e com isso então vai se preparando para entrar no mundo da escrita além disso nós pedimos que eles contem histórias narradas pelos pais porque nós queremos estabelecer o elo com a família nesse processo de alfabetizar tá aí então depois disso são distribuídas as folhas com as letras aquela folha que há pouco vocês viram na tela certo que vocês devem ter em mãos se já imprimiram as páginas e também essas palavras estarão na lousa a atividade começa com a seguinte explicação observe que ainda não se podem usar os termos grafemas e fonemas para os alunos vamos conhecer as letras e os sons que elas representam para poder ler com o dedo indicador dá para botar aquela com o dedo indicador tá vamos traçar de cima para baixo tá a primeira e de baixo para cima esta letra não dêem o nome da letra apontar na lousa sem dar o nome da letra vocês vão apontar para esta letra aqui certo e ao mesmo tempo vamos dizendo o som v agora vocês vão fazer isso nas folhas que eu distribuí para vocês e eu é uma pena que eu não tenho interação com vocês que eu queria ouvir esse provindo de todo o Brasil que seria uma sinfonia não é? então com o dedo indicador vocês vão traçar naquela folha de cima para baixo e de baixo para cima dizendo simultaneamente v todo mundo v certo? agora a letra ao lado apontamos para a letra ao lado que é a letra i com o dedo de cima para baixo dizendo i agora vamos traçar as duas letras apontar então para aqui está espelhado peraí como é que eu vou fazer para não ficar espelhado olha é difícil para vi está certo que é a primeira parte de vivir né agora vamos passar para o segundo pedacinho aponta para o segundo pedacinho sem dizer o nome da letra e ao mesmo tempo vamos dizendo o som v traçando com o dedo todo mundo muito bem agora novamente a letra ao lado com o dedo de cima para baixo dizendo i agora vamos traçar as duas letras dizendo vi pronto podemos ler o nome da menina de nossa história vivi batendo palmas mais fraco no primeiro pedacinho e mais forte no último pedacinho mas vamos ler bem rápido a palavra tá vive é nesse momento batendo palmas ou batendo na mesa que nós estamos ensinando a atribuir o acento de intensidade essa palavra é uma palavra oxítona terminada em i e as palavras oxítonas que terminam em i ou terminam em u seguidas ou não de s não levam acento gráfico é uma dobradinha tá certo as que terminam as que terminam em a e ou seguidas ou não de s e não tem nenhum acento gráfico são paroxítonas as que terminam em i ou seguidas ou não de s e não tem acento gráfico são oxítonas deu pra compreender? muito bem certo? para ajudar a aprendizagem acrescentar aqui a construção das mesmas letras com palitos vamos conhecer outras letras para traçar agora vamos trabalhar com outras letras vamos traçar então a ponta para o o de ovo sem dizer o nome da letra mas pronunciando só o som o chamo a atenção de vocês quando eu já dei esse curso várias vezes para professores das classes iniciais do ciclo da alfabetização na primeira unidade quando eu chego nessa palavra e quando eu chego aponte para essa letra dizendo o sabe o que que os professores dizem? dizem o porque eles estão automatizados a dizer o nome da letra o nome da letra é o mas o valor dessa letra nesta palavra aqui não é o o valor dela é o e o que nós estamos nós estamos alfabetizando para a criança ler a palavra que está escrita ali e ali não está escrito ó vó tá o valor do primeiro é o isso em todas as variedades o valor do segundo o na maior parte das variedades brasileiras é u e a palavra que a criança conhece não é ó vó e na maior parte das variedades não é ovo na maior parte das variedades é ovo tá certo nós então temos que nos adaptar ao valor que aquele grafema tem naquela variedade tá então vou recomeçar vamos conhecer outras letras para traçar apontamos para o o certo então nós vamos dizer o seguinte essa é bem redondinha com um indicador vamos fazer a volta completa sempre dizendo ô vocês aí nas suas casas diante do computador na folha que eu mandei imprimir façam o traçado em círculo essa palavra não tem essa letra não tem problema de assimetrizar porque é um círculo né então façam o traçado do círculo dizendo ô todo mundo compreendeu bem é pra dizer ô tá mas que coisa interessante olhem para o vizinho e vejam que a boca está redondinha com uma letra todo mundo ô maravilha notem que o último ô é muito fraquinho ó muitos leem como u não tem importância todo mundo entendeu que se trata do ovo da galinha não é agora repetir traçando toda a palavra mas repetir ligeiro tantas vezes quantas necessário ovo ovo e vamos então bater palmas mais forte no primeiro o agora bem ligeirinho ovo ovo essa palavra é daquelas que tem que ser se ler como paroxítona porque termina na letra o tá certo como grande a grande maioria dos substantivos adjetivos e verbos vão terminar em o a ou e seguidos ou não de s tá e essa e e não adianta a gente querer começar a alfabetizar começando pelas vogais porque é mais fácil e com o nome das levas e ainda incidando assim ah é e parece aquela marchinha do carnaval tá porque as vogais que vão aparecer nas palavras em primeiro lugar não se restringem estas cinco que são os nomes das vogais a e i ou as vogais do português são doze eu vou dizer pra vocês primeiro i e e u o o a eu tenho sete vogais aqui orais agora eu tenho cinco vogais nasais in em um on an portanto doze vogais como é que nós vamos saber atribuir esses valores aos gravemas somente dentro de uma palavra não é gente mas eu eu estou fabetizando é pra o meu aluno saber ler reconhecer as palavras reconhecer os valores que aquelas letras que aqueles gravemas tem naquela palavra então não adianta esconder o sol com a peneira pra eu reconhecer a palavra ovo eu tenho que dizer que o primeiro é o o segundo da maior parte das variedades é o algumas variedades do Rio Grande Sul se lê outra tá bom então agora nós vamos aprender a ler o número um que está bem embaixo na folha que eu entreguei pra vocês hoje trazem com o dedo a pequena reta inclinada de baixo para cima até o topo e depois desçam reto dizendo um notem que o sistema aritmético não é alfabético viu gente eu não tenho uma letra para cada fonema no caso do número um coincidiu coincidiu que aquele número é representado só por uma vogal nasal que é a vogal um está o nasal mas vocês já vão ver que no dois eu vou ter quatro fonemas certo mas só tem um número sabe é um sistema logográfico viu gente só que nós trabalhamos aqui com os números porque o nosso pessoal está se saindo muito mal em matemática pior ainda do que em leitura não é na alfabetização e uma das razões é porque eles não sabem nem ler os números então a nossa contribuição aqui é ensinar a assimetrização que vai ser necessária aos neurônios para eles reconhecerem os números vão precisar para resolver os problemas não é maravilha agora nós vamos abrir a página em que aparecem por isso é que vocês precisam ter adquirir o livro a cartilha aventuras de Vivi viram porque tudo isso terá que ser feito aqui agora trabalhar com a cartilha com a criança abram a página em que aparecem a menina Vivi e um cesto com ovos vamos primeiro ler o que aprendemos hoje agora é só a leitura e aqui aparece então V I Vivi O Ovo E no final sempre teremos uma brincadeira as crianças com os braços abertos devem correr em fila produzindo o som da letra V imitando o ruído das turbinas do avião isso é só para fixação da realização do fonema dessa consoante que é a primeira consoante que eles vão aprender que tal lermos junto a história de vivi no canto direito nós temos escrito unidade 1 unidade as crianças não sabem ler mas o número 1 já sabem certo a leitura é interativa o professor lê as palavras que não estão negritadas e a criança lê as palavras em negrito tá vamos ler está que tal lermos juntos a história de viver aí toda a classe em coro vai ler o título vivi eles já sabem ler essa palavra a seguir embaixo o professor vai ler era uma vez uma menina chamada a única palavra que eles já sabem ler é vivi que está aqui negritada tá aí o professor vai ler de novo a história com expressividade vivi era uma vez uma menina chamada vivi está depois da leitura interativa com os alunos ah não em seguida nós vamos trabalhar a compreensão textual que é a seguinte como é o título da primeira história em geral como começamos a contar histórias o título eles já sabem ler é vivi em geral como começamos a contar histórias eles vão dizer era uma vez com essa acentuação era uma vez afinal o que significa mesmo era uma vez explicar aos alunos que com essa fórmula entramos no mundo do faz de conta num tempo lugar e personagens que imaginamos estamos trabalhando aqui com o gênero o gênero narrativo ficcional você pode pedir a cada um dos alunos que complete a fórmula agora nós temos as atividades suplementares que são pode colocar de novo primeiro montar e ler frases com fichas móveis eu entreguei para vocês uma folha com todas aquelas letras em quadrículas não é? essas quadrículas devem ser recortadas tá? as crianças vão ter ao seu dispor uma caixinha ou envelope onde está escrito vivi 1.2 contendo essas fichas que elas vão recortar dessa página que será replicada para as crianças recortarem não é? com essas fichas as crianças vão construir as suas primeiras frases aqui nós estamos trabalhando já com produção escrita sem impor a uma criança de 6 anos simultaneamente a necessidade que nós consideramos um pouco prematura de aprender a manuscrever isso é de grande complexidade viram? mas ela já pode começar a construir textos aqui ela poderá construir e vocês mesmas ou mesmos podem recortar essas fichas e vão ver que poderão construir vi vivi vi o ovo não muitas né? vi e vou certo? e assim pouquinhas palavras porque eles estão dando os primeiros passos eles agora só sabem três gravemas com esses três gravemas eles ainda tem poucas possibilidades de construir frases mas à medida que nós formos avançando eles vão poder construir frases é fundamental que a criança leia leia aquilo que produziu porque senão ela pode construir frases a esmo que não significam nada aqui nós estamos trabalhando com produção já de frases ela tem que ser capaz de ler aquilo que ela produziu está bem claro? bem aí vamos trabalhar a sílaba de intensidade algumas já foram trabalhadas na introdução das palavras quando nós trabalhamos e quando trabalhamos ovo nós já trabalhamos a sílaba de intensidade em duas palavras tá? mas aí voltamos a trabalhar aqui no texto aliás vamos trabalhar novamente essas duas palavras certo? aí nós vamos então a uma atividade lúdica que é a seguinte eu fiz tomando músicas do nosso repertório uma modificação da letra para aproveitar as palavras chave que estão sendo introduzidas aqui então nós vamos formar uma bandinha que com instrumentos caseiros mesmo panela tampa de panela tá? e essa atividade pode ser precedida da atividade das crianças fazerem um chapéu certo? o chapéu forma o triângulo né? com coisas de jornal enquanto as crianças tocam os instrumentos e cantam podem improvisar uma coreografia o professor à frente deve marcar o ritmo tocando o instrumento triângulo bom a canção é com a música de marcha o soldado viva vovó eu vou cantar para vocês tá? viva vivi viva vovó quem chegar primeiro ganha pão de ló vocês podem treinar isso viva vivi viva vovó quem chegar primeiro ganha pão de ló depois temos atividade pintura escrever desenhar uma personagem certo? e aí pode escrever embaixo vivi certo? quem dispuser de computador vai escrever vivi no computador e como brincadeira de esporte brincar de ovo podre que é uma brincadeira eu não sei é uma brincadeira da minha infância imaginem eu já estou com 87 anos e às vezes eu pergunto você sabe brincar de ovo podre ninguém conhece mais mas era assim se faz uma roda e se coloca atrás de uma das crianças um pedaço de papel um pedaço de lenço um lenço qualquer coisa e um outro coleguinha aliás perdão o coleguinha para trazer quem foi colocado o lenço pega esse lenço ou pedaço de papel e sai correndo atrás da roda e põe atrás de um outro colega e assim eles vão brincando de ovo podre bom a gente adorava eu acho que agora não sei se as crianças a tomem vão achar graça nessa brincadeira certo antes de encerrar a aula o professor deve sempre ler e comentar para os alunos algum texto percorrendo os vários gêneros uma história um poema uma notícia um anúncio um aviso uma reportagem uma carta um texto de outra disciplina uma crônica ou uma anedota atividade com a família solicitar aos avós que contem uma história aos netos a qual será recontada pela criança no dia seguinte é importante registrar essas histórias que farão parte de um livro a ser divulgado num blog ou site que a escola deverá abrir na internet e ou a ser publicado pela comunidade também pode-se pedir a colaboração da imprensa e rádio locais para o espaço histórias que os avós contam projeto ler e ser atividades lúdicas aí nós temos algumas atividades lúdicas que foram elaboradas pela Otília Rene como é o jogo do vai e vem e é levar a criança a perceber o formato da letra V aí se descreve todo o material com duas garrafas PET quatro argolas cordas e primeiro se constrói com as crianças o brinquedo depois cada jogador deve abrir e fechar a corda mover a garrafa vai e vem e quando o desenho da letra V é feito bom aí temos o jogo dos palitos grandes e pequenos que serve para produzir letras que tenham traços verticais ou horizontais não serve para aquelas letras que tem semicírculos círculos formas arredondadas tá bom certo lição de casa o aluno deverá ter uma pasta na qual guardará o material que será trabalhado em casa a primeira lição é a folha com as letras palavras-chave e o número é o V o I o OV o OVO um que for distribuída para cada um cada criança deverá traçar com o dedo e simultaneamente dizer em voz alta os sons para um familiar explicar bem que não é para dizer o nome da letra só o ZOL pedir para o familiar assinar o nome embaixo se não souber colocar um X está aí depois nós temos as bibliografias bem chegamos ao final nós temos ainda cinco minutos então eu vou aproveitar para suprir o que eu não pude explicar com mais detalhe que é a questão da variedade sociolinguística em virtude da mobilidade social alunos que vêm de regiões diferentes e mesmo de famílias que praticam em casa outras línguas como italiano alemão polonês ou japonês também a diferença determinadas pelo nível de escolaridade e de educação dos pais por isso na escola deve ser ensinado o respeito a diferença evitando que essas crianças sejam ridicularizadas quando falam ou leem em voz alta para ensinar a escrever o professor deve estar atento porque as regras de conversão não são as mesmas assim como não se escreve não ao invés da palavra que realmente está codificada no português o professor deve mostrar aos poucos que quando se diz fumo se escreve fomos agora sobre educação integral e integrada a alfabetização integral parte do pressuposto de que o alvo é a educação plena do indivíduo cognição afeto sociabilidade o físico e o estético em vasos comunicantes deverão levá-lo ao exercício da cidadania e a realização pessoal com a capacidade para entender os textos escritos que circulam em sociedade e para produzir os de que necessitam isso significa que não se podem divorciar as ciências humanas das ciências biológicas o cultural não pode ser pensado sem o biológico nem a especialização cerebral sem ser plasmada pelo ambiente a alfabetização integrada é aquela que aproveita todos os espaços e tempos disponíveis para o ensino aprendizagem da direção dos traços que diferenciam as letras entre si da constituição dessas em grafemas associados aos seus respectivos valores os fonemas ambos com a função de distinguir significados eu espero ter eu espero que nessa primeira unidade tenha grosso modo explicado quais são os fundamentos do sistema escritor de alfabetização é claro que agora nós teremos unidades em que nós detalharemos cada um desses fundamentos hoje foi só uma visão mais panorâmica para vocês terem ideia do que nós pretendemos fazer espero que também alguns conceitos que são muito novos tenham sido bem compreendidos mas se vocês quiserem que eu explique melhor na próxima unidade alguma das questões por favor me mandem um pedido ao sistema esclia arroba gmail ponto com pedindo bem professora na próxima aula pode detalhar mas essa questão eu não entendi bem é natural que pessoas que vêm de outros campos às vezes não estejam familiarizadas com alguns conceitos uma boa noite para todos e até a próxima segunda-feira tchau